Música Parabéns para Zement TV no Nacional FM Me bema comemorar Tinan Badala Hitu Tinan Hitu, ita considera ane salabar aqui da Sikikwan Me be, a minha companhia que ataca Zement TV no Nacional FM Atinzi ona buat do bukida Ita recarga na minha frequência Bele lauto ou na município No emabara que nos acompanha A minha minha continua a mensagem Ba oi, mantém Oita boa se a minha buatia que me bema atingi ona Continua lori povo Minha preocupação mais nacional Nós bele ratoumos a informação Ruxi Nacional ba itania malu Sira e a área rurais nabá Para ser a moz bele acompanha Desenvolvimento do Morreste de Minha Rúdia Da lei datang, parabéns, Zement Continua Lori Timor, Bambundu Obrigada 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 Obrigada